Olá, que bom ter você aqui com a gente no nosso Bem Viver. Eu sou Luane Belli e te convido agora para uma prosa boa, leve, sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde e cultura. Vamos juntos pensar num jeito diferente de viver, com mais saúde, mais solidariedade e menos exploração das pessoas e do meio ambiente. Hoje você vai conhecer mais a fundo os princípios da agroecologia e depois vai ver como isso funciona na prática com uma iniciativa da comunidade de Passarinho na região metropolitana de Recife. Também tem uma reportagem sobre os benefícios do Urucum para a nossa saúde, além de uma receita muito afetuosa de um bolo que é tradicional em Goiás. Ainda tem dica de saúde sobre a Covid-19 e cultura com o passeio pela música do Haiti. Então, fica por aí para acompanhar tudo isso, que o Bem Viver está só começando. A agroecologia é um tema central aqui no Bem Viver. Quase tudo que a gente fala está relacionado a essa prática. Mas você sabe como funciona a agroecologia? Qual a origem, os princípios e por que ela é tão importante para construir esse modo de vida mais justo e mais saudável que a gente tanto fala aqui no programa? Pois então, hoje, no nosso quadro de entrevista, a gente vai trazer tudo isso bem explicado. E eu tenho certeza que se você não conhece, você vai se encantar e quem sabe se tornar um apoiador dessa prática e dos produtores. A nossa convidada é a Michela Calassa, que é agrônoma e faz parte da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. A agroecologia, ela foi um nome dado pelos cientistas à prática que os camponeses, os indígenas, os quilombolas já faziam há milhares de anos. Então, veja, ela já nasce nessa lógica, é a academia, dialogando com o conhecimento tradicional camponês, e aí camponês em sua diversidade do que é campesinato no Brasil e na América Latina, para olhar essas práticas, como que eles se relacionam com a natureza e propor um outro modelo de organizar a produção. Hoje, a agroecologia, ela não é só um modelo de produzir alimentos saudáveis, mas ela é um modo de viver no campo, né, que respeita a relação entre pessoas e natureza, mas também que respeita as relações entre as pessoas. Na agronomia, a gente aprende que as melhores sementes são as sementes que são melhoradas, que são híbridas, que têm modificação genética. e a gente aprende com a experiência camponesa, e a agroecologia bebe nisso, que a melhor semente para cada local é a semente tradicional daquele local. A agroecologia não é só um modelo, né, como eu falei, então essa já é uma grande diferença, né, porque ela não tem um pacote, ela não tem um checklist de você faz isso, é agroecológico, você usa isso, você usa aquilo, você é agroecológico. Então, como os outros modelos têm. Então, isso é uma demarcação muito importante que ela vai se adaptar a cada região, a cada necessidade. A agroecologia não se usa veneno porque não está na tradição camponesa. Outra diferença significativa em relação ao modelo do agronegócio, por exemplo, é a diversidade. Na agroecologia, você não planta arroz, você não planta feijão. Você planta uma diversidade de plantas que atendem à necessidade da sua família, à necessidade de quem consome os produtos que você planta, à necessidade dos animais da sua propriedade. Ao longo da história, Ciências Agrárias tirou esse conhecimento de muitas regiões camponesas e incluiu o modelo, que é um modelo baseado, como eu estava dizendo antes, no químico, no veneno, nos fertilizantes, em tudo que está fora, tudo que é mercadoria fora da propriedade. Então, muitos camponeses chegaram nesse processo, mudaram o seu modo de produzir para isso. Então, é preciso você reverter esse processo e é isso que a gente chama de transição. O importante é que a agroecologia resgata esse conhecimento e, ao mesmo tempo, ela tem espaço para as mulheres colocarem que elas não vão entrar de novo na invisibilidade, porque elas constroem agroecologia, elas produzem. A agroecologia ainda está muito ligada a essa ideia dos orgânicos, da comida sem veneno, e está certo, esse é o produto final, mas é legal ter cuidado para isso não virar só um rótulo comercial ali na prateleira do mercado, produtos agroecológicos, como a gente viu, é bem mais do que isso, está ligado a um modo de vida ancestral e que é uma resistência a esse modelo de exploração que a gente tem hoje. Então, agora que você entendeu, vamos ver isso na prática, no momento agroecológico, esse quadro do programa em que a gente mostra as iniciativas que existem pelo Brasil. Hoje, nós vamos para a região metropolitana de Recife. Pois é, a agroecologia não acontece só no campo. Lá na comunidade de Passarinho, um grupo de mulheres estão liderando um coletivo para implantar uma rede agroecológica que está expandindo para outros bairros. Essa iniciativa surgiu durante a pandemia da Covid-19 e está cumprindo um papel fundamental na segurança alimentar das pessoas, além de fortalecer uma luta antiga pelo direito à cidade. Bairro de Passarinho, Zona Norte do Recife. É nesta comunidade que fica no limite entre três municípios da região metropolitana que brotou o grupo Espaço Mulher, um ambiente de resistência das mulheres da comunidade. O grupo sempre lutou pelo direito à cidade e pela perspectiva feminista. Durante a pandemia, não foi diferente. A unidade pelo acesso aos serviços básicos foi fundamental para garantir os cuidados contra o coronavírus. Uma das frentes de batalha foi pelo acesso à água. A questão de você ter sempre um barril, um balde, qualquer coisa para ter água, porque a água chegou uma vez por semana. Foi neste contexto que surgiu a rede pela Transição Agroecológica, um coletivo que ofereceu oficinas e elaboração de cartilhas com informações sobre práticas agroecológicas, agricultura urbana e técnicas de armazenamento de água. É uma rede de vários coletivos agroecológicos daqui da região metropolitana. surgiu durante a pandemia como um desejo mesmo de aproveitar esse movimento para um novo normal e construir, tentar pelo menos ir construindo um novo normal mais agroecológico dentro do contexto urbano. Ao todo, 20 moradoras participaram do projeto Mulheres e Soberania Alimentar em Tempos de Pandemia. Foram seis meses de troca de experiências, plantios, oficinas e articulação com outras comunidades. Além de oferecer novos conhecimentos, o encontro também garantiu fonte de renda e a autonomia para as mulheres do bairro, sem esquecer da formação de novos hábitos. A gente conseguiu comprar bombonas, que são tambores de 200 litros de água. Então as mulheres começaram a captar essa água quando chegava a água. Elas armazenavam essa água nesses tambores, agora o foco é articular outras comunidades e solidificar a rede pela transição agroecológica nos bairros do Grande Recife. Olá, eu sou o Alexandre, sou coordenador do Centro Sabiá, coordenador executivo da ASA da Articulação do Semiário, e estou aqui na Agroecológica, um espaço fixo de comercialização de produtos da agricultura familiar de base agroecológica e orgânica na cidade do Recife. A Agroecológica recebe produtos de vários agricultores assentados da reforma agrária, da agricultura familiar, comunidades quimombolas, comunidades tradicionais. E essa iniciativa fortalece a agricultura camponesa, fortalece a cultura alimentar e a nossa soberania sobre aquilo que a gente está se alimentando. Então apoie você também nessas iniciativas, comparando das feiras agroecológicas, das feiras orgânicas e dos espaços fixos de comercialização da agricultura familiar. Valeu, Alexandre. Deixo um abraço aí para vocês em nome de toda a equipe do Brasil de fato. E esse trabalho de vocês aí em Recife, também das mulheres da comunidade passarinho que a gente vê hoje, antes, dá muito orgulho. E como ele falou, você que está em casa, apoie o trabalho desses produtores, procura aí uma iniciativa, uma feira agroecológica que eu tenho certeza que você vai gostar. Falando em feira agroecológica, tem produtos que a gente só encontra nesses locais, produtos que nós geralmente consumimos dos supermercados, mas que perdem a qualidade e não tem todas as propriedades que o produto fresco natural. E um deles é o urucum. No mercado a gente acha ele como coloral e usa como tempero para dar cor às comidas. Mas o urucum natural mesmo, que vem da semente da fruta, não processado, aquele que é usado tradicionalmente pelos indígenas, ele tem várias outras funções. E uma delas que é muito importante é o uso medicinal. Então vamos saber como isso funciona no quadro Alimento à Saúde. O urucum, essa fruta com sementes bem vermelhas, foi o primeiro corante vegetal comercializado das Américas para a Europa. Seu nome, que vem do tupi, significa vermelho e é tradicionalmente utilizado por indígenas brasileiros como matéria-prima para tintura, protetor solar e repelente. Além disso, o urucum também está presente no preparo de deliciosos pratos. Tainá Marajoara é chefe de cozinha e indígena do Pará. Ela nos conta um pouco mais sobre esse condimento e a importância para os povos originários. Então, o urucum, ele não é apenas um colorífico, ele se torna um colorífico a partir dessa imposição e também de um não conhecimento do sistema branco ocidental, gastronômico, sobre o que é esse alimento. E não é só uma questão do não conhecimento, mas também como uma proposital subalternização daquilo que a gente traz como povos originários. Então, o urucum, ele tem outras propriedades. O urucum, ele tem propriedades medicinais. O urucum, ele é utilizado em diversas formas. Ele não é só um ingrediente culinário para dar cor na comida. O urucum, ele faz parte de rituais. O urucum é uma importante fonte de vitamina E, que ajuda a fortalecer o sistema imune e previne doenças como o Alzheimer. O fruto também possui ações anti-inflamatórias e antioxidantes. Porém, nutricionistas alertam para contraindicações em casos de gestantes pelo efeito abortivo. Tainá complementa dando dicas de como usar o urucum em vários pratos. Já anota aí! Quando a gente vai utilizar o urucum, seja ele na forma de pó, seja ele na sementinha ou especialmente ele já diluído, ele pode ser usado nas pimentas para fazer o molho de pimenta. Mas lembrando, é sempre só um pouquinho, porque ele tem um gosto tão forte quanto a cor dele. Então, quando ele vai para o feijão, a gente usa um pouquinho, usa uma colher, duas colheres, dependendo da quantidade ali da panela, o que você está querendo fazer. Se tu não sabes aonde que tu vai achar o urucum fresco, é sempre aquele mandamento primordial na feira agroecológica. Sempre com os agricultores, sempre com os povos originários, procurem direto os produtores, porque são produtos que vêm dos territórios de uso coletivo. Pois é, então, o colorau do mercado não tem propriedade medicinal, tá? Então, tem que ser aquele natural mesmo, da feira, né? Como ela falou. E tomar os cuidados aí, como é o caso das gestantes, né? Então, se informa bem direitinho para você realmente aproveitar para a sua saúde os benefícios do urucum. Vamos continuar falando de saúde, e vamos para outro tema que a gente sempre tem falado aqui e vai falar por muito tempo ainda. Infelizmente, vamos para o assunto Covid-19. Muito se fala em prevenção para evitar ficar doente. Ninguém quer isso. Mas caso a gente não escape de adoecer, o que acontece depois? O que fazer? Quanto tempo até sair de casa? Quanto tempo dura a parte mais crítica dos sintomas? Bom, o doutor Aristóteles Cardona, que já é parceiro nosso aqui no programa, vai falar desse pós-Covid na nossa dica de saúde. Quando a gente fala em pós-Covid, ou o que vem depois de uma infecção por Covid, a gente pode pensar em dois momentos diferentes. O primeiro momento é o pós-Covid imediato, que é logo depois da pessoa ter ficado doente, ter passado alguns dias adoecida por Covid-19. De uma maneira em geral, o padrão que a gente utiliza é de que 10 a 14 dias após o início dos sintomas é um período seguro, especialmente quando a pessoa já não apresenta sintomas. É esse período que a gente tem utilizado para definir que houve a cura clínica daquela infecção aguda por Covid. Não precisa de exame, não precisa fazer sorológico, aliás, os exames não servem para comprovar a cura necessariamente. Essa cura é dada pela clínica, pelos sintomas que a pessoa está apresentando. Uma outra situação que envolve quando a gente fala no pós-Covid são um conjunto de sintomas que têm se apresentado em pessoas que têm sido chamadas de certa forma de sequelas, que são a permanência de alguns sintomas que podem durar semanas e meses. Essa é uma questão que ainda está sendo estudada, ainda está sendo pesquisada, e certamente daqui para frente a gente vai tendo novidades com relação a isso. O que a gente sabe hoje é que sim, algumas pessoas que tiveram Covid persistem com alguns sintomas isolados por algumas semanas ou até mesmo alguns meses. Cansaço nas pernas, uma fadiga, um cansaço respiratório também às vezes. Inclusive, algumas pessoas chegam a relatar também uma diminuição no paladar e no olfato por um tempo prolongado ainda. De uma maneira em geral, é importante entender que é preciso que tenha uma avaliação médica, é preciso que tenha uma avaliação com um profissional de saúde para saber em cada caso qual é a melhor conduta a ser tomada, porque existem sim esses sintomas. Ainda bem que em sua grande maioria não são sintomas preocupantes ou que deixam sequelas graves, mas vale a pena ficar atento a isso e saber que podem acontecer esses sintomas. Essa questão das sequelas é uma coisa super complicada e que pouca gente está se atentando. Então, não é uma gripezinha, né, gente? A gente pode levar as consequências da Covid por um bom tempo. E aí, imagina, ficar sem paladar, sem sentir cheiro das coisas. Imagina ver uma comida maravilhosa que nem essa que a gente vai mostrar agora e não sentir gosto, não sentir cheiro. Imagina, não dá, né? Então, Letícia Massula, vem pra cá lembrar a gente de um dos motivos aí pra se cuidar nessa pandemia, sentir gosto e cheiro de uma comida gostosa, bem feita. Então, hoje, no Comida de Verdade, a Letícia vai ensinar a gente a fazer um bolo tradicional em Goiás com farinha de arroz e essa receita, sem exagero, é uma obra de arte. Bom dia, Luana. Bom dia pra quem tá em casa. A receita de hoje vem lá da cidade de Goiás. É esse bolo de arroz super tradicional. E é uma receita cheia de amor, porque ela não vem de qualquer lugar. Ela vem desse livro aqui, do projeto Mulheres Coralinas. Pra fazer o bolo de arroz, você vai precisar, é claro, de farinha de arroz ou fubá de arroz, como a gente chama por aqui. São três copos. Eu usei de medida esse copo aqui, que é a mesma medida do copo americano. Um copo e meio de açúcar, um copo de queijo ralado, um copo quase cheio de óleo e leite, é até dar ponto. Mais ou menos um copo. Três ovos inteiros, fermento em pó químico, uma pitadinha de sal. Algumas dicas bem importantes que valem pra qualquer bolo que você for fazer em casa. Primeiro, começou o bolo, já liga o forno. Ele tem que estar bem quente. Se a gente coloca o bolo no forno frio, ele vai embatumar. Segunda dica super importante é peneirar todos os ingredientes secos. só não peneirei o queijo ralado, porque ele é mais grosso mesmo. Eu vou começar aqui o bolo com os ovos, né? Três ovos. E açúcar. Vou misturar aqui até formar um creme bem legal. Agora eu vou acrescentar a farinha de arroz. Como eu disse, super bem peneirada. É isso que vai garantir que o seu bolo vai ficar levinho, que ele não vai ter grumos, que ele não vai ter pedaços de farinha no meio. É sempre peneirar bastante e bater bastante. Então eu vou colocar aqui a farinha de arroz. Vocês vão ver que a massa já vai ficando mais dura. Aí eu vou juntar o queijo ralado. Um copo. E a pitada de sal. Vai ficar no ponto de massa de bolo. Então vamos lá com o leite. Antes, eu vou fazer assim um truquinho que eu sempre gosto. Eu gosto de misturar o fermento em pó químico com um pouquinho do leite da receita. A massa já chegou no ponto. Chegou a hora do fermento. Peguei aqui, ó, aquele restinho de leite que eu separei. O meu fermento em pó. Vou misturar tudo. E vou misturar com uma colherzinha. Isso também é uma maneira da gente saber se o fermento está bom. Se ele não ferver dessa maneira é porque ele está velho. Eu vou misturar agora com delicadeza, né? Para não quebrar essas bolinhas. Tá aqui as forminhas. Eu untei e passei a farinha de arroz. Vamos lá. Vou colocar a massa em cada uma das forminhas. Não pode lotar porque ele vai crescer, mas também não precisa ser tão pouco. Mais ou menos, ó, duas colheres de massa. Vou colocar no forno. São dez minutos em forno alto para o bolinho crescer, né? Para dar aquele salto de forno. Depois eu vou abaixar e vou deixar mais cinco minutos para assar no meio. Quero contar aqui para vocês um pouco mais desse livro. Como eu já disse, é um livro produzido pelas mulheres do projeto Mulheres Coralinas. E esse livro chama Saberes das Mãos e Narrativas do Afeto. Produzido por essas mulheres. São receitas de família de cada uma delas. E como toda receita tem uma história, cada receita do livro conta a história da autora daquela receita, né? Hoje, a gente fez aqui o bolo de arroz que se chama Bolo de Arroz da Hora. E quem passou essa receita aqui para o livro das Mulheres Coralinas foi a Marise Curado de Oliveira. Aqui está a história da Marise e aqui está a receita do Bolo de Arroz da Hora. Mas não é só isso. Nesse livro, eu falei que era por amor, que ele é cheio de história. As Mulheres Coralinas, elas também encadernaram o livro. E olha, e bordaram a capa. Então, de fato, é um livro feito à mão, com muito amor, com muito carinho. E essas receitas são receitas que a gente encontra por aí. O bolo já está quase pronto. Vou fazer um cafezinho para tomar com ele. E daqui a pouco a gente serve o bolo. A gente espeta. Se o palito sair limpinho, está no ponto. Estamos chegando ao fim do nosso programa, que foi muito lindo hoje. Não que os outros não sejam, mas eu achei esse muito especial. E o toque final é aquele de cultura. Vamos para o Mosaico Cultural fazer um passeio pela música do Haiti. Depois do terremoto que aconteceu por lá, em 2010, muitos haitianos vieram para o Brasil em busca de recomeçar a vida. E um deles é o David, um jovem músico que veio mostrar para a gente a riqueza da cultura do Haiti e que brasileiros e haitianos têm muitos sonhos em comum. A cultura do Haiti é vasta e atravessa fronteiras. A gente é uma mistura de cultura porque o haitiano sabe muita coisa de música, porque a gente escuta música de qualquer país, de qualquer região e a gente geralmente gosta e mistura para fazer o nosso som. Primeiro país da América Latina a declarar independência, o Haiti é considerado também a primeira república negra do mundo. As influências africanas ainda permanecem vivas e são o que guiam hoje a dança, os ritmos e o folclore no país caribenho, que tem no voodoo uma das principais manifestações. Na música, quem dá o tom é a compa, gênero conduzido pela guitarra, sintetizadores e os solos de saxofone. As canções são escritas em crioulo, a língua materna dos haitianos. Nas festividades, se engana quem acha que por lá não há carnaval. A folia mais conhecida é em Lescaias, no sul do país. David Lover é um dos expoentes da cultura haitiana no Brasil. O rapper tem a vida trilhada pelas rimas. É por meio delas que ele busca retratar sua vinda para cá em busca de um sonho, viver da música. O jovem haitiano, assim como muitos conterrâneos, veio ao Brasil após o terremoto de 2010 e a instabilidade política gerada no Haiti a partir do desastre. Em seu último lançamento, a canção Sonho Brasileiro, estão os dilemas da vida na periferia e a descoberta do hip-hop. A mensagem ele garante que serve para todos. Para sobre a letra, é sim, é sobre favela porque brasileiros também podem ter um sonho brasileiro. Não é só estrangeiro que pode ter, entendeu? Porque tem favelado, tem gente que está batalhando muito para conseguir uma coisa, então eles também têm um sonho brasileiro e que pode dar sorte também para eles. O sonho brasileiro é conseguir viver do que você sonha, do que você trabalha para conseguir no Brasil. É tipo isso. Se você é estrangeiro ou brasileiro, não é pobre. Desde 2016, ele vive em Joinville, no sul do país. Motivado pelo amor à música, ele conta que em menos de seis meses já havia aprendido português. O músico garante, porém, que apesar da distância, resgatar a herança dos ritmos de seu país é algo que sempre será uma bandeira. É uma coisa que você nunca vai poder tirar. Tipo, o Haiti nunca vai poder tirar em você. Você pode fazer ficar fora por muito tempo, mas tem coisa que tu sempre vai ter. É uma escola. O que tu aprendeu nunca vai esquecer. Tu pode não colocar em prática, tipo, tu vê fisicamente, assim, bem concreto o que tu coloca, mas sempre vai estar presente porque já está dentro de você. Parabéns, David, pelo trabalho e obrigado a você e aos haitianos que estão aqui com a gente construindo um pouquinho mais da nossa cultura. a riqueza da cultura brasileira tem muito do trabalho dos imigrantes que já passaram por aqui e que estão com a gente hoje. É isso, esse foi o programa de hoje. Muito obrigada pela sua audiência na TV ou nas redes sociais do Brasil de Fato. Você pode continuar com a gente na versão de Rádio do Bem Viver, que é de segunda a sexta, às 11 da manhã. Entra no nosso site para saber tudo sobre como você pode sintonizar. É rádio.brasildefato.com.br Nós estamos também nas principais plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast e iTunes. É só procurar por programa Bem Viver. Eu fico por aqui e espero semana que vem com mais um episódio inédito para a TV. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri